Nem vou resumir obra nenhuma de Nelson Rodrigues, vou não quebrar o decoro de vez. Nelson não tem nenhuma obra em vida que não tenha sido considerada nefasta em seu tempo. Se dizia inclusive um reacionário, mas esse governo, aposta, deve achar que é comunista. A função da TV pública é garantir o direito do artista de produzir e do povo de assistir a cultura em todas as suas manifestações, que vão muito além da sagrada tradição judaico-cristã. O governo quer se comportar como uma produtora de conteúdo gospel, mas para isso já existe a Record. O governo quer submeter a produção cultural ao senso estético e moral de um sujeito machista, racista e senil, mas para isso já existe o SBT. Um edital de cultura e uma TV pública existem para garantir que em algum lugar nesse país a arte será produzida com total liberdade, sem critérios comerciais ou morais, mas puramente artísticos. A ideia de que existe uma arte nobre e uma arte nefasta é, por si só, nefasta, mas não é nova. Os nazistas usavam o termo arte degenerada para falar da arte moderna, e quando começaram a queimar livros, Freud teria dito, é um progresso. Antigamente queimavam o autor. Mas a história ensina que onde se queimam livros sempre, terminam queimando pessoas. Mas não vamos fazer como São Lourenço e dizer, esse lado está bom, podem virar. Nós viemos aqui pedir apelar para o Supremo, que como o nome diz, está acima disso tudo. E entrando aqui na porta, eu li ali as missões do Supremo, muito bonitas, escritas lá pelo decano, pelo Sérgio Gimel, pelo ministro. E eu queria ler aqui, porque está ali, está na porta, para todo mundo ver. E é, as missões, entre as funções, está repelir condutas governamentais abusivas, neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal, fazer cumprir os pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis expostos a injustas perseguições e práticas discriminatórias. Se isso não é uma injusta perseguição e uma prática discriminatória, eu não sei o que é. Então, por favor, peço que zelem para que a gente não tenha o mesmo fim de São Lourenço. Muito obrigado. Obrigada a você.